Tô sentindo nada, plantas vermelhinhas, porque tô nas madrugadas Tô na felicinha, o timor até o lorão Na hora da terra, na hora da rir Quem tá solteiro, não grita! Essa vai especialmente para todos os moradores Maria, 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 Maria 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 Maria, 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 Maria E o discurso eu vou ser assim, uma capinha original do serrão Nunca apresentar, só pra socializar, é o amor de sua rota Eu curto os pancadão, peguei ela pra conhecer e ela gostou de lançar É pra barancar, eu vou querer treinada, olha o que a minha gosta, que não gosta de sua rota O Italopeia, não para de calar, olha o que a minha gosta, que não gosta de sua rota O Italopeia, não para de calar, olha o que a minha gosta, que não gosta de sua rota O Italopeia, não para de calar, olha o que a minha gosta, que não quer range Hoje não vai lhe dar pena, eu vou usar Só vou dar rio pra essas meninas Ah, 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 ah Já luta, já luta, já luta Já luta, já luta, já luta Hoje eu vou para a macarola Fica de marola Senta no jequinho, no jeitinho que ele gosta Vai lutar sapato, vai lutar depois das horas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, sim, hoje eu vou para a macarola Fica de marola Já luta, já luta, já luta, já luta Juntinho que ele gosta Vai lutar sapato, vai lutar depois das horas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Hoje eu vou para a macarola Fica de marola Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Vou completar o papel verdadeiro porque eu Não vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Vou completar o papel verdadeiro porque eu Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o meu velho Rio de Janeiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos tirar aquela foto maneira? Vamos tirar uma foto geral junto, geral. A gente vai sentar aqui. A gente vai sentar aqui. Vamos sentar aqui. Chega aí. Pessoal, levanta a mão geral. Joga a mão pro alto. Joga a mão pro alto. A voz tá assim, ó. Eu não vou embora. 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 Vamos lá. Siga o clã nas redes sociais. Arroba o clã social. Cada um de vocês vai ser muito bem-vindo, tá bom? Lembrando, é música disponível a cada 15 dias. Muitas músicas autorais, certo? Tinha uma mulher louca que depois daqui temos outro show. Outro show, correria total. Correria total. Mais um coração. Mais uma vez. Prefeitura aqui no Rio de Janeiro. Apresenta o Lucas, Davi e todo mundo. Calma a organização. Rádio pra volta. Pega a sua naquele stick. Fala pra volta. Pessoal, maravilhoso. Pessoal que tá com a gente a mais de... Acho que é mais patroa de parceria. Mais patroa. Muito obrigado. E pra você aqui, ó. Que é pai. E trouxe seu filho pra continuar o bairro funk. Da hora. Tão ligado que o bairro do clã não importa a idade. O importante é curtir. Tchau.